Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Biologia. Meu nome é Adilson, sou professor dessa disciplina, e eu tenho de cara algumas perguntas importantes para te fazer. Por que será que você é tão parecido com seus pais? Ou não? Por que quando falamos de transfusão sanguínea é tão relevante saber o tipo sanguíneo de cada indivíduo? E por que a genética interfere tanto com isso? Já ficou na cara? Qual é o tema do vídeo? Hoje falaremos sobre genética, esse tema que você ama odiar, e você está tão empolgado com esse vídeo que eu sei que você já se inscreveu, você já curtiu o vídeo, e eu nem preciso falar para você deixar as suas perguntas e sugestões aqui embaixo na caixa de comentários. Vamos para o vídeo. Para começar a falar de genética, cabe a gente diferenciar duas áreas diferentes da genética. Uma, a Mendeliana, que é aquela que vocês tanto gostam de fazer continha, e a outra que é uma parte molecular, uma parte que eu tanto amo explicar. A parte molecular é uma parte que diz respeito à estrutura de DNA, à estrutura de RNA, e como esses caras interferem com a manifestação das suas características através das suas respectivas atividades. Mas estudar DNA e RNA não diz muito sobre a nossa hereditariedade, mas a respeito das funções. Quando a gente quer saber sobre a probabilidade de passar uma determinada característica adiante, aí a gente está falando do Mendel. E para entrar em genética Mendeliana, é importante saber alguns conceitos. A saber, gene. Se a gente vai falar de genética, é importante definir o que é um gene. Um gene é um trecho de DNA capaz de codificar um RNA. Ou seja, um gene é um trecho de DNA que se manifesta. Manifesta uma característica no seu corpo. Manifesta uma característica no organismo. Só que um mesmo gene, uma mesma sequência de DNA, pode variar entre indivíduos da população. E às vezes, dentro de um mesmo indivíduo. Por isso, a gente usa o termo alelo. Alelo nada mais é do que uma variante de um gene. Quando você chama um alelo de Azão e outro de Azinho, o que você está falando é que, durante a formação de um indivíduo, foram herdadas, foram passadas a eles, pequenas cópias com uma ou outra diferençazinha entre papai e mamãe. Ele poderia ter herdado duas cópias iguais, e aí, nesse caso, ele seria Azão-Azão ou Azinho-Azinho. O que nos traz há um outro conceito, que é o conceito de Homozigose e Heterozigose. Quando a gente fala de um indivíduo Homozigoto, o que significa isso? O Homozigoto é um indivíduo que tem dois alelos exatamente iguais. Então, ele é Azão-Azão ou Azinho-Azinho, ou qualquer outra letra que você queira usar. Se esse indivíduo é Heterozigoto, lembra que Hétero é de diferente, enquanto um Homo é igual, o indivíduo herda dois alelos iguais. Heterozigoto é um indivíduo que é Azão-Azinho. Ele herdou uma cópia diferente da outra. Isso nos leva a mais um conceito, que é o conceito de dominância e recessividade. Quando você fala que um determinado gene exerce um efeito dominante, isso significa que uma única cópia desse gene, ou seja, uma única letra, já é suficiente para manifestar aquela característica. Imagina, então, um indivíduo que é Azão-Azão e um indivíduo que é Azão-Azinho. Se a característica é dominante, os dois vão parecer exatamente iguais. Um indivíduo Azinho-Azinho é que vai acabar sendo diferente. Por outro lado, se a gente pensa numa característica recessiva, quem manifesta a característica de estudo não é quem tem Azão. Pelo contrário, é qualquer um que não tem Azão, que no caso é um indivíduo Azinho-Azinho. Então, uma característica recessiva muito típica nas nossas questões, que é o albinismo, ela é caracterizada pela presença única e exclusiva dos indivíduos Azinho-Azinho. Beleza? Uma outra parte que é muito importante no nosso estudo de genética é diferenciar os conceitos de fenótipo e genótipo. Genótipo é uma coisa que a gente não consegue enxergar. Genótipo é o Azão-Azão, o Azinho-Azinho, o Azinho-Azinho. Eu não consigo olhar para você e de cara saber como é o seu DNA, a não ser que ele manifeste um fenótipo. Então, enquanto o genótipo é esse parzinho de letras, o fenótipo com FDFK corresponde à manifestação de uma característica. Por exemplo, se você é moreno ou se você é louro, se você é mais alto ou se você é mais baixo, isso é um fenótipo. E o importante, para você manifestar uma característica, em outras palavras, para você manifestar um fenótipo, não basta saber apenas o seu genótipo. Em muitas situações, é necessário entender também o ambiente. O fenótipo, então, seria essa associação. Genótipo e ambiente. Por que é importante entender essas diferenças? Porque imagina a minha situação. Eu tenho essa pele meio amarelada de quem vive dentro da sala de aula ou dentro de um estúdio, mas eu juro que se eu for à praia ou à piscina, eu fico mais bronzeado. Quer dizer, eu não tive nenhuma alteração no meu DNA. A única coisa que eu fiz foi mudar a minha exposição ambiental. Me expus à radiação solar, produzi mais melanina, fiquei mais bronzeado. Mudei o meu fenótipo, não mudei o meu genótipo. Agora que a gente entendeu direitinho esses conceitos básicos de genética mendeliana, a gente pode compreender também o que ele quis dizer na sua primeira lei, a famosa primeira lei de Mendel, a parte que é mais cobrada não é nem para você. Na primeira lei de Mendel, o que ele concluiu foi que o indivíduo é formado por um par de fatores. Na época ele chamou fator, hoje a gente chama de alelo. É o famoso asão-asão, asão-asinho, asinho-asinho, um par. Só que na hora que nós vamos nos reproduzir, não é possível passar os dois alelos ao mesmo tempo. Ou eu passo um alelo ou eu passo outro. Se eu sou asão-asinho, se eu sou heterozigoto. Ou eu passo asão ou eu passo asinho. E esse alelo que eu transmiti vai se combinar ao alelo que minha parceira se... 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 E esse alelo que eu transmiti vai se combinar ao alelo que minha parceira vier a transmitir, os dois unidos vão formar o genótipo do meu filho. Agora veja como você já conseguiu aprender muita coisa. Você sabe os conceitos básicos de genética e você entende perfeitamente o que é a primeira lei de Mendel. Agora vamos aplicar esse negócio na sua prova. Como isso cai falando de tipos sanguíneos? Os sistemas de classificação sanguínea principais são o sistema BO e o sistema RH. Ambos extremamente interessantes quando se fala de hereditariedade. O sistema BO vai falar se você é um indivíduo do tipo sanguíneo A, B, AB ou O. Para você ser um indivíduo do tipo sanguíneo A, é importante que você carregue um alelo dominante para o tipo sanguíneo A. Então, o que a gente chama de isão A. Se você tiver um isão A, não importa se combinado a outro isão A ou combinado a um alelo recessivo, isinho, você é do tipo sanguíneo A. É o meu caso. Uma coisa parecida vai acontecer se você é do tipo sanguíneo B. Você vai ser isão B, isão B, isão B, isinho. Se você é do tipo sanguíneo AB, você é a combinação desses dois. Então, você é um héterozigoto isão A e isão B. E só sobra para o tipo O, não que seja pouca coisa, o isinho. Ele vai ser um homozigoto recessivo, isinho, isinho. Isso é interessante porque na hora da doação, isso faz toda a diferença. Faz diferença na hora da reprodução, faz diferença na hora de receber um determinado tipo sanguíneo. Por exemplo, eu sou do tipo sanguíneo A. O que significa que eu só posso receber sangue de um outro indivíduo também do tipo sanguíneo A, a não ser que ele seja um outro indivíduo do tipo sanguíneo O. O O é o chamado doador universal. E nada melhor, na verdade, do que ser do tipo sanguíneo AB. Tudo bem, você não vai poder doar para muita gente, não. Mas se você precisar, você pode receber sangue de qualquer outro tipo. Indivíduos AB são os receptores universais. O segundo sistema de classificação diz respeito ao RH. E aí, nesse caso, é mais fácil até porque você só tem RH positivo ou negativo. RH positivo é uma herança dominante. Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, RH positivo. Só vai ser RH negativo quem for Rzinho, Rzinho. Maneiro na hora de doação? Também, um indivíduo que é RH negativo só pode receber de outro indivíduo RH negativo. E um indivíduo RH positivo pode receber tanto do positivo quanto do negativo. Por que isso é maneiro? Porque você tem que combinar o ABO e o RH. Então, imagina a minha situação. Eu sou A negativo. E eu te falei que eu poderia receber de qualquer indivíduo A, certo? Mais ou menos. Porque se esse indivíduo for A positivo, está cortada a doação. Então, eu só posso receber de indivíduos do tipo A ou do tipo O, vale para geral, contanto que eles sejam negativos. A negativo e O negativo. E a mesma lógica, a gente pode aplicar a qualquer outro tipo sanguíneo. Maravilha? Então, eu quero ver se você entendeu tudo direitinho. E aqui na caixa de comentários, você vai deixar o seu fenótipo para o sistema BORH e o seu genótipo para o sistema BORH. Será que você consegue descobrir isso? Se você não souber de cabeça, pergunta para papai e mamãe qual é o tipo sanguíneo deles, que eu tenho certeza que você vai descobrir o seu. Ou faz um exame, vai valer a pena. E aí, ficou interessado em saber mais sobre genética? Posso te afirmar que isso é extremamente relevante para a sua prova. Sabe o que você faz agora? Entra na nossa plataforma, proenem.com.br. Lá você vai encontrar aulas completas sobre cada um desses temas isoladamente. Vai ser conteúdo completo para você saber e mandar muito bem na hora da prova. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixe seu joinha, porque isso deixa a gente muito pilhado para fazer mais e mais vídeos. Não se esquece que resumir e revisar a aula é sempre importante. Então, se inscreve aqui no canal, deixe seu joinha e comenta tudo o que você quiser. Perguntas, dúvidas, sugestões. Estou esperando a sua mensagem. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!